E hoje eu vou liberar espaço aqui do quarto do Miguel, né, porque minhas coisas não podem ficar, não pode ficar aqui, porque ele joga bola, faz um monte de coisa e derruba tudo. Então ela tá toda desmontada, ó. Gente, ela tá só acolhada, ó, tá totalmente solta. Então eu deixei tudo soltinho mesmo porque eu vou precisar cortar e meu marido vai ajudar, porque eu vou ter que diminuir essa parte de cima, a parte aqui de baixo e esse apoio lateral aqui a gente vai ter que chegar pra cá. Então aonde encaixa a cadeira ali vai ser um espaço bem menor pra mim, né, porque senão não vai caber onde eu quero pôr. E eu vou colocá-la aqui nesse espaço do guarda-roupa, tá, ela vai encaixar nesse pedacinho aqui e aqui tem um metro e vinte e pouco, só que essa parede é envesada, se vocês verem ela é envesada. Então no fundo ela tem uma abertura e quando chega aqui na frente ela não tem mais esse espaço. Eu ganharia espaço se o meu guarda-roupa aqui, ó, tivesse bem encostado, mas devido àquele rodapé ali, ó, que eu não posso arrancar, o guarda-roupa não encosta lá. Aí aproveitamos também, já encaixamos a cabeceira aqui, então eu perdi esse espaço. Aí para que ela encaixe certinho naquele pedaço ali do guarda-roupa eu vou precisar tirar pelo menos uns doze centímetros. E para fazer esse corte, gente, eu vou ter que medir certinho para eu não perder, né, a madeira e vou usar aqui minha serra tico-tico que estava aposentada. Eu usava muito quando eu morava na outra casa, né, mas desde que eu vim para o apartamento eu nunca mais utilizei ela. E hoje vai ser o momento de botar para trabalhar um pouquinho. Vou medir certinho para a gente tirar uns centímetros mais ou menos assim, ó. Atualmente ela tem um metro e vinte, provavelmente eu vou ter que usar ela com um metro e dez, ou um pouco a menos ainda. Bom, a gente vai tirar esses parafusos. Não vamos usar essa madeira, nem aquela ali do meio, que dá tipo um suporte. E olha só, tirando aquela parte do meio, ficou assim, ó. Então vai ficar dois gaveteiros laterais, eu consigo sentar ali no meio e uma bancada em cima assim, reta. Gostei da ideia, gente, ficou bem melhor. Prontinho, gente, já separei aqui, ó, minha serra tico-tico, ó. Funcionando de boa, já verifiquei a sarrinha também, agora é só cortar. Pronto, gente, madeira cortada e olha só a sujeira que faz. Olha isso. E tivemos que fazer aqui dentro do quarto. Miguelzinho, vai pra lá, meu amor, por causa da poeirinha, tá? Ó, olha só a sujeira. Ó, aqui eu consegui cortar certinho. Aí, depois vai ter que botar uma fita de borda aqui, ó, pra dar um acabamento, né? Quanto que ficou em centímetros essa madeira aqui? Seis e meio. Ficou em seis e meio, gente, o pedaço que nós tiramos. Eu achei que teria que ser mais, mas aquele novo jeito com... Os dois gaveteiros na lateral não precisou cortar tanto. Agora a gente vai limpar essa poeira aqui, amor, melhor pegar o aspirador de pó. E agora chegou a prova dos 30. O marido tá trazendo pra colocar ali. Cuidado pra não se cortar com isso aí, meu bem. Esse negocinho aí é... Corta o dedo, hein? Ó, a gente vai medir aqui certinho. Ó, gente. Deu, amor? Gente, estamos medindo aqui certinho. Ó, e o modelo ficou assim, tá vendo? Ficou faltando coisas, né? Porque, na verdade, aqui deveria tá, ó, bem tampadinho ali, né? Aqui deveria, tipo, ter uma madeirinha aqui pra complementar. Mas, infelizmente, a gente teve que cortar. Mas, olha só, pelo menos assim deu. Ficou com um metro e... Quanto, amor? Um metro e doze. Ficou com um metro e doze, gente. Tinha um metro e vinte e ficou com um metro e doze. E o resultado ficou assim, ó, mais ou menos, tá? É... Colocamos a bancada inteira. As duas... Os dois gaveteiros ali no cantinho. Eu tô pretendendo colocar a caixinha assim, ó. Porque eu tenho outra também pra colocar do lado de cá. E aqui, agora, estamos encaixando o espelho. Aí, o marido vai furar a parede pra mim. Aí, ela vai ficar, tipo, abaixo desse... Gente, esqueci o nome disso aqui. Ar-condicionado. Vai ficar abaixo do ar-condicionado, né? E acima da bancadinha. Ó, fizemos o furo. Aí, tá colocando a bucha. É, bucha seis. Então, vamos a uma parte do resultado de como ficou. Olha eu. Toda descabelada. Ó, ficou aqui nesse cantinho de cá, como eu falei pra vocês, né? Porque era um canto perdido, né? Ali era um canto que não dava pra encaixar nada. Na verdade, tava só com bagunça. Aí, o que que eu fiz, gente? Coloquei, ó. Colocamos a bancada, né? Com a metragem que eu já expliquei pra vocês. Só não preciso falar de novo. Aqui embaixo ficou os dois gaveteiros, né? E eles estão bem sujinhos e bem amarelados. Então, eu preciso passar um produtinho. Eu separei aqui, ó. O sif e o veja. Que é o que eu gosto de sempre deslimpar. As minhas peças brancas aqui. Aqui no espelho, como eu arranquei a fita de LED. Que ela não tava legal. Eu tive que arrancar. Então, ela tá cheia dessas marcas aqui. É... Eu creio que isso seja a marca da cola. Então, tá arrancando a tinta. Provável que depois eu tenha que pintar o espelho. Ou então, eu vou fazer um acabamento na borda. Aqui os gaveteiros, ó. Estão com bastante marcas amareladas. Ó, esse lado de cá também. Ó, tá tudo amareladinho. Né? Porque eu também fiz poeirada em cima. Então, foi só aglomerando mais sujeira. E é isso. E com o paninho aqui úmido, olha. Eu vou passar todo o produtinho aqui. Quero deixar ele branquinho, gente. Em folha. Quero deixar como se fosse novinho. E o legal que é que na parte de baixo, ó. Eu já tenho duas tomadas, gente. Então, eu consigo usar tranquilamente. Assim, um secador de cabelo, né. Ficar já aqui quietinha no meu canto. Me maquiando. Usando meus acessórios. E chegou o momento mais gostoso. Gostoso do quarto. Que é fazer a cama posta. Gente, eu amo, amo, amo. Aí eu já tirei o outro lençol que tava aqui. Esse daqui tá só o protetor. Já dei uma limpada. Que eu gosto sempre de passar álcool, sabe? Já separei aqui as roupas de cama que eu vou usar. Né? Várias coresinhas aqui pra fazer uma combinação. E bora lá. Tchau. 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 Para finalizar essa cama maravilhosa. Eu vou usar aqui águas perfumadas para tecido. Baalbec, tá gente? Esse daqui é Baalbec da Balacobaco. Se você não conhece, super vale a pena. Lembrando que eu tenho 10% de desconto pra vocês. E vamos ao resultado. Aqui já escureceu, gente. Eu precisei parar, né? Pra poder comer alguma coisa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só como já tá escuro lá fora. Essas minhas plantinhas aqui eu botei pra pegar um ventinho. E a nossa cama posta ficou assim. Olha só que coisa mais linda que ficou. Ó, coloquei ali esses tons pra ir combinando. O lençol de baixo, ó. É rosinha. Tá vendo? Fiz todas essas combinações. Essa roupa de cama aqui, a minha mãe tinha separado pra mim dar já tem muito tempo. Eu fui lá buscar e eu não mostrei pra vocês. Então, essas aqui vocês nunca viram, né? Ela até tinha falado lá que essa ela tinha separado pra minha cama. Ela não usaria mais. Eu fui buscar, mas eu não mostrei. Então, ficou essa combinação assim. Ficou lindo, lindo, lindo. É a primeira vez que eu tô usando ela. Mas eu tenho bastante tempo que eu fui buscar já. Ó o horário, gente. 10h20 da noite. Mas ficou lindo, 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 lindo. Ó, o guarda-roupa também tá tudo limpinho. Olha aí, eu ali já tomada banho. Olha o reflexo da Zamiocuca. Que ela fica bem aqui no cantinho, olha. Aí, vindo pra cá, ficou a penteadeira, gente. Olha só que diferença que ficou naquele espaço, né? Que não tinha nada. Eu peguei a cadeira aqui, ó, do escritório, né? Fiquei sem cadeira no escritório e coloquei aqui. Os dois gaveteiros eu coloquei nas laterais. Então, eles não ficaram juntos como realmente era o modelo dela. Coloquei duas caixinhas brancas ali que eu já tinha. Que ficava até no banheiro. Uma no banheiro e ficava outra no escritório. Então, eu coloquei ali também pra poder dar a disfarçada naquela parte de cima. Aí, desse lado de cá, eu coloquei aqui, ó, uma caixinha com alguns acessórios do dia a dia, né? Eu não tenho muita coisa, gente, pra penteadeira, não. Então, eu não pus nada aqui em cima. E aqui nas gavetas, eu também ainda vou organizar. Nesse cantinho de cá, eu coloquei esse difusor da Balacobaco. Olha só, ele é todo de vidro, gente. Coisa mais linda, ó. Luxo, tá? Alecrim. Difusor de varetas Luxo Alecrim. É esse nome lá, ele tem 250ml. E eu tenho um cupom de desconto pra vocês. Então, corre lá na Balacobaco. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Pra você fazer a compra aí dos seus difusores. Das águas perfumadas. Tá bom? É só entrar lá que você tem um cupom de desconto. Pra você acessar o link aqui embaixo. Ai, gente, eu gostei bastante. Achei que ficou lindo. Ficou lindo, lindo, lindo. No canto de cá ficou bem rente, olha. E no canto de cá, como a parede é torta, a cortina ali, gente, tampou. Né? Então, dá uma super disfarçada. Não demonstra que é tão torto assim. E que lá atrás, ó, ainda tem um espação sobrando. Porque a parede, ela é toda enviesada. Então, o lado de cá é assim, ó. Passa ali pela janela. Ali no cantinho. E vem pra cá pelo corredor. A televisão logo ali em cima. Pra poder ir pra lá pro outro cômodo. Minha filhota tá aqui, ó. E chegou a hora dela de ir pro seu lugarzinho. Prontinho. Pendurei ela ali no cantinho dela. E esse foi o resultado. Essa já será a minha cama posta de Natal. Depois eu pretendo, talvez, comprar uma cadeira branca pra cá, ó. Pra levar essa pro escritório de novo. Eu acho que vai ficar mais apresentável. Assim, acho que vai combinar mais. Por enquanto, ela vai ficar assim. Vai ficar com essa daqui. Eu não vou modificar porque é a única cadeira que eu tenho mesmo. Então é isso, gente. Grande beijo pra vocês. Eu vou ficando por aqui bem de longe. Porque meu rostinho hoje está destruído. E amanhã eu trabalho fora. Então chega de gravar por hoje. Porque eu preciso descansar. Mega beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.